mais uma dica aí da de nairoaulas vamos conhecer hoje aqui um pouquinho do beat repeat é o seguinte o beat repeat vai fazer com que aquele loop tenha repetições tanto que você programe como aleatórias não vou mostrar aqui na prática vamos ver que programei aqui um beat simples é uma coisa simples que é pra vocês entenderem que é bem legal para explicar então bumbum simba o caixa bem simples vamos colocar o beat repeat nele não vou usar nenhum para 7 vou dar um duplo clique já rolou aí uma variação do vídeo então lá intervalo o intervalo vai ser o que o intervalo que vai ter essa variação que eu vou repetir aqui ó do beat repeat é uma barra um compasso dois compassos não quatro compassos de quatro em quatro compassos vai fazer aqui a variação certo vou deixar uma barra aqui para melhor o set é a localização do compasso da onde onde o beat vai fazer a variação ou aqui a caixa o tempo um dois três quatro aqui ó ela entra em cima dessa caixa aqui ele vai fazer a variação local ó a grito o valor musical né do rítmico que vai ser essa água no caso é uma senha cocheira então eu vou diminuir ó aqui ó o tempo que isso vai durar duas com o que você pode usar o que o pitch é a afinação dessa variação e o que é legal aqui aqui ó o pitch decay ele vai fazendo alguma escala ó o que vai descendo e aqui o decay vai abaixando é porque eu tenho uma queda né chance é o que a chance com o nome de já disse cabeça do quanto de quantas ver com a forma a probabilidade isso aqui acontecer sem por cento então que de barra em barra vai acontecer sempre você pode diminuir aqui ele vai aleatoriamente ele vai variação ele vai criar variações desse contexto para fazer bem aleatoriamente vai criar variações aí é o live que vai decidir você beleza você ainda tem aqui um filtro que vai agir sobre essa variação o instrumento só o gate e o mix lembrando que durante a sua performance você pode gravar todas essas variações suas né então que gravei aqui ó lá no live gravei ah lá nove te gravei ó o gabi olá todas as automações também os quadradinhos vermelhos aqui ó então durante a performance você pode gravar esse você vai criar a variação da variação quer dizer aquele beat que era bem monótono vai criar ó vai dar uma ação né do seu beat valeu tem muito mais coisa do beat repeat essa é a primeira zona dela começar a brincar experimenta usar o loop de áudio no loop de áudio da mesma coisa não precisa ser só mídia não vamos botar aqui ó deixa eu deletar isso aqui é um loop de áudio eu vou ligar o beat e o aqui ó pode ser com uma música também você pode botar de quatro em quatro compassos aquela base que você tenha de fazer a uma certa variação isso é bom para fazer improviso então esse é a primeira dica aí do beat repeat é bem legal você criar uma música não sei aquela coisa durando né pela aquele loop durando duro do início ao fim a mesma coisa aquela coisa bem cara de programação midi antiga valeu galera um abraço aí até a próxima e aí e aí